O que eu mais queria era poder parar e fazer somente o que me faz feliz Mas até a vida das pedras pra quebrar E eu, Jesus, só me deixar de ser bem A vida das pedras pra quebrar E eu, Jesus, só me deixar de ser bem A vida das pedras pra quebrar E eu, Jesus, só me deixar de ser bem As coisas já não são tão simples E eu não quero ter mais resposta Se a sua obra não fizer ninguém passar E eu, Jesus, só me deixar de ser bem E eu, Jesus, só me deixar de ser bem E eu, Jesus, só me deixar de ser bem